Todo mundo deseja e preza a liberdade, mas sabia que a liberdade tem um preço? Às vezes, não explorar novas aventuras pode trazer a sensação de aprisionamento. Mas, será? Vale a pena abrir mão do cuidado e da proteção como a de uma gaiola sem saber o que o espera do lado de fora? E será que não é isso que você tem feito? O que parecia liberdade se tornou uma prisão de dores e sofrimento. E agora, você sente saudades daquela proteção? A porta da gaiola do bem está sempre aberta, tanto para sair quanto para entrar. É tudo uma questão de escolha. E você, o que vai escolher? Agora com vocês, a Companhia de Dança FJU Campinas, com o musical Gaiola do Bem. Era uma vez um lindo e animado reino chamado Dancy Land. O rei desse reino tinha dois filhos. Enquanto o mais velho o ajudava na administração do reino, o mais novo vivia a sonhar. A maior riqueza do reino era uma linda gaiola dourada, desejada por todos, pois protegia quem nela habitasse, desde que mantivesse inteireza de coração. E assim, eles viveram felizes para sempre. Ei, para sempre? Para sempre! Eu não quero viver para sempre nessa gaiola, não. Olha quanta coisa eu posso viver e experimentar. Eu já me decidi. Peguei parte do que é meu e vou em busca da verdadeira felicidade. Seu desejo é uma ordem, príncipe. Peguei parte do que é uma linda gaiola, não. Eu já me decidi. Peguei parte do que é uma linda gaiola. Peguei parte do que é uma linda gaiola, não. Peguei parte do que é uma linda gaiola. É quando eu shout it out loud It's my life It's now or never But I ain't gonna live forever I just wanna live a life It's my life Estou muito feliz Não acredito no que eu acabei de fazer Ah, esse é meu príncipe Meu pai vai me matar Mas o que os olhos não veem O coração não sente, certo? Se você quiser, meu príncipe Eu tenho algo muito mais forte pra te mostrar Mais forte? Tome cuidado com o que deseja, príncipe Seja sábio em suas decisões Tome cuidado com o que deseja, príncipe You shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them grow up Oh, oh, oh You're gonna leave them all in there Oh, oh, oh Where are you now? Or is it all in my fantasy? Where are you now? We only imagine, Mary We only imagine, Mary We only imagine, Mary O que eu fiz da minha vida? Olha a situação que eu estou Acho que não tem mais jeito pra mim Olá meu príncipe Eu sou o carteiro da vida Mas não entrego apenas cartas Na vida eu aprendi a lutar Pensando bem pra que vou me cortar Se existe uma saída e vale a pena viver Então vem cá, vem ser feliz Dê um sorriso, pois ele vale bis E vira o jogo, pode crer Não é o fim, acreditamos em você Eu não te julgo, eu te ajudo Não desistar do teu futuro Então me dá a tua mão Pode me dar a tua mão A culpa é sua Você é a grande vilã dessa história? De jeito nenhum Eu apenas fiz o que você quis fazer Afinal, quem é você? Príncipe, eu sou as suas escolhas Agora eu entendo que a gaiola me protegia Eu achei que assim estaria livre Mas agora estou preso Será que meu pai vai me aceitar de volta? Me perdoa pai Eu sei que te deixei Da nossa comunhão Não me lembrei Mas o tempo foi passando E o conforto me iludiu O brilho desse mundo me atraiu Fui rebelde e não te ouvi Mas humildemente estou aqui Pai, olha se tem jeito pra mim O meu filho voltou Tragam vestes novas Vamos dar uma grande festa Tragam vestes novas Tragam vestes novas Eu falo em todos os programas Do Força Jovem Universal Que é a gaiola do bem Olha, olha Campinas lá Que legal, parabéns Agora, falando desse tema Pra quem não ouviu ainda Eu sei que eu falo sempre disso Mas A gaiola do bem É onde você quer ficar Um dos maiores erros Dos jovens de hoje Da juventude de hoje É querer A liberdade Né? Todo mundo quer ser livre É aquele jovem Que diz que Quer fazer o que quiser Eu lembro que eu fazia isso Vocês viram O meu testemunho Devem ter assistido O meu testemunho E eu falava assim Pra minha mãe Ela me forçava A ir pra igreja Quando eu era criança E eu falava assim pra ela Você pode me forçar agora Mas quando eu crescer Eu não vou Eu vou fazer o que eu quiser E ela dizia assim Tudo bem Quando você crescer Mas você não cresceu ainda E eu queria ser livre Eu queria fazer o que eu quisesse E esse é o desejo De muitos jovens Ir pra onde quer Fazer o que quiser Achando que está livre Só que Ninguém é livre Você sempre vai estar Numa gaiola Ou você se encontra Na gaiola do bem Ou você vai se encontrar Na gaiola do mal Preso Pelos males desse mundo E o que que acontece Na gaiola Eu vou usar aqui vocês Pode ser? O que que acontece Dentro dessa gaiola? Onde é que está a porta dela? Dá pra entrar ou não? Tá? Aqui na gaiola O que que acontece? Você pensa o que? Aqui eu não posso sair Aqui eu não posso ir pra balada Aqui eu não posso ir pra festa Minha mãe me prende Meu pai me prende Mas dentro da gaiola do bem Que é a gaiola de Deus Você é protegido Aqui você tem o que você precisa Quando o mal tenta te tocar Vem cá Vem o mal Eu estou dentro da gaiola Eu estou protegido por Deus Não é verdade? É igual o cachorro de madame O cachorro de madame Só vive dentro de casa Ele não pode ir pra rua Mas o vira-lata vive na rua O vira-lata vai pra onde ele quer Faz o que ele quiser Mas o vira-lata não tem pet shop É ou não é verdade? O vira-lata não tem caminha confortável O vira-lata não tem ninguém pra cuidar dele Mas ele está livre Dentro de casa Quem tem cachorro aqui? É ou não é verdade? Dentro da casa você cuida do seu cachorro Você não deixa ele sair pra qualquer lugar Você quer guardá-lo Você quer protegê-lo Quando você vive a fé em Deus É exatamente isso Você vive dentro de uma gaiola Mas a gaiola do bem Ali você tem tudo o que você precisa E a proteção de Deus Então se você está vivendo fora da gaiola Vem pra gaiola Entra na gaiola Porque lá fora Você pode fazer o que você quiser Mas você vai sofrer as consequências disso Não é verdade? Parabéns pessoal Arrebentou 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 Obrigado.